e aí eu e aí é que é não a p começar a é É o rapaz que ele fez, cara, tá ligado? É o rapaz que ele fez, cara, tá ligado? É a mais joguete aí, né? Boa! Eu te briei várias vezes, 1.3, eu te briei até um foguetinho Nossa, puta merda! Eu te briei um foguetinho que eu não sei o que eu fiz Nossa, olha o tripé O bagulho foi assim, eu tô aqui, eu atiro ali, mano O bagulho vai pra cima e ele volta em mim, mano Sai, sai, tô de boa Sai? De boa Não sei Não sai um escandal, você me matou, velho Mano, você não tem prova Tenho sim E agora vai dar um 305 Eu tô muito louca Mano, eu tô indo pra cá Eu tô perdendo aqui, né? Na humildade de jogo Terra Era um perigo agora Tobi Faltando E eu me mato E morre Isso, se mata Isso, assim A minha mãe me diz, eu sou o filho preferido Tá sério, mentira Porque eu tenho quatro filhos, tá? É, é, é Calma, calma Eu queria que eu puder Eu queria que eu puder Vitor, eu disse que eu tô bugado Pera, vai lá, me mato Ai, que delícia Sai, sai, sai Vai, apre a minha parede Pra fora Gerda, ganja Vai lá Vai lá Cadê? Eu quero que ele Quanta, né, Busquei pra que ele Se ver, eu posso Eu sou um agressivo Oh caramba, eu vou ter um novo tapa aqui Agressão Agressão E olha, de 8 moradas Vamos voltar, vamos lá Sai, sai Eu buguei, buguei Buguei, buguei Ah, buguei Tô bugado, velho Não, todo mundo tem que se matar Aperta B Eu não tenho que se matar Nossa, você comeu Eu não tenho Lucas, aperta a porra da setinha da direita Agora da esquerda Ah, mano, eu vou tacar meu ovo aqui Só o set lá Que raiva, velho Por que os caras não tiram com uma dor em isopor? Não machuca, ninguém morre Calma, Lucas Falei, calma, velho O cara nem te espera Isso Prevez o futuro Da minha mentalidade Zero Eita Quando eu vou ir do ponto, eu tô foda Eu sou eu 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 Não, você pode me matar Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Duvida? 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 É porque eu não matei Eu fiquei bugado, velho É? Eu vou virar esse jogo Um dia Um dia Não Não Bibi Bibi Ele atravessa a parede Não, atravessa aqui Atravessa aqui Atravessa aqui Não, vou atravessa a parede Esse cara ia morrer Ih, velho Vamos nos fazer banana Tchau 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 Tchau